Com a intenção de harmonizar as reações do nosso karma passado, para que os efeitos nocivos sejam amenizados, podemos recitar 108 vezes o mantra do dia do planeta regente. E você pode utilizar a sua japa mala. Por exemplo, hoje é sábado, dia de Saturno, cujo mantra é Aum Shri Kormaya Namaha 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 Om Shri Kormaya Namaha Om Shri Kormaya Namaha Om Shri Kormaya Namaha Om Shri Kormaya Namaha Aum 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 Shri Kormaya Namaha Amém.